Um jovem de 20 anos foi espancado durante uma festa. Três dias depois, teve o corpo encontrado em uma lagoa da região. Acompanhe comigo a reportagem. Câmeras de segurança flagram a briga que começou por volta de meia-noite e meia em uma festa que acontecia em um pesquipague na cidade de Santa Bárbara, região central do estado. No vídeo, é possível ver o momento em que pelo menos três jovens agridem Alessio Henrique Pereira, de apenas 20 anos, com socos e chutes. A vítima cai no chão e continua sendo agredida. Segundo testemunhas, a briga teria começado após Alessio passar a mão na namorada de um dos agressores. Após a briga, o jovem foi embora e desapareceu. Familiares e amigos de Alessio divulgaram cartazes em busca de informações sobre o jovem. Três dias depois, veio a notícia. Um corpo encontrado boiando em uma lagoa, próximo ao local da briga, foi identificado por um amigo da vítima, que confirmou o ser do jovem agredido. A polícia foi acionada e os suspeitos de agredirem Alessio se apresentaram por conta própria na delegacia e negaram a participação no possível homicídio. Eles de fato confirmaram a existência dessa briga, mas disseram que a briga se resolveu, se encerrou por ali e a festa continuou normalmente com a presença de todos. Do lado de fora da delegacia, familiares e amigos protestavam contra os suspeitos das agressões. Os envolvidos na briga foram liberados após serem ouvidos. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Estamos aguardando a conclusão do laudo pericial realizado no local dos fatos e a conclusão do relatório de necrópsia, que vai apontar a verdadeira causa da morte. Os investigadores também estão em campo, buscando angariar novas informações acerca dos fatos, principalmente visando desvendar os passos a partir da festa. Durante o cortejo, amigos e familiares se despediram do jovem Alessio Henrique Pereira e cobraram por justiça. Aí, meu amigo, o que acontece de punição para essas pessoas que estavam fazendo essas imagens que eu vou colocar na tela para você? Vem comigo, Minas Gerais. Discuta comigo. Discuta comigo, Minas Gerais. Não fica parado na frente dessa televisão só assistindo, não. Conversa comigo. Conversa comigo. Corpo boiando na lagoa dois, três dias depois. Depois disso aqui. Delegado, muita sabedoria disso. Vamos continuar buscando provas e evidências. E, ao final, buscarmos o real motivo ou o que levou realmente o rapaz a morrer. E a perícia consegue fazer isso, né? Graças ao trabalho magnífico da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas estão aqui as imagens. Estão aqui as imagens. Esses, eu escrevo aqui e deixo guardado. Vão alegar surto, vão alegar momento de ufúria, vão alegar uma série de questões orquestradas por essa defesa ridícula que se estabeleceu na Constituição Federal do nosso país. Constituição que defende bandido. E eu estou afirmando isso porque eu a conheço há 25 anos. Há 25 anos. E precisa ser mudada. Eu estou afirmando isso. E vou começar um movimento para mudar. Pode ter certeza disso. Vem comigo, Minas Gerais. Deixa eu dar notícia boa para vocês.